Amigos do Portal JC 24 Horas, o vereador Antônio José também fez uso da tribuna, falou sobre vários assuntos, problemas de estradas, problemas de estrutura da cidade mariana, de políticos que se comprometeram e, na verdade, não há vários compromissos de paz e obras, mas nós destacamos aqui da fala do parlamentar, onde ele parabenizou o major Hinaldo, que assumiu o cômodo recentemente do terceiro BPM, mas que só o major não é o suficiente para resolver os problemas relacionados à violência. Bom, parlamentar, eu queria que o senhor comentasse esse trecho da sua fala e um resumo do seu pronunciamento na noite de hoje. Boa noite, entrevista, boa noite, Jornaldo do JC 24 Horas. Na verdade, eu parabenizei, quero aqui parabenizar o major Hinaldo por ter assumido o terceiro BPM da cidade de Floriano e ele é uma pessoa competente, mas tão somente o major Hinaldo não vai resolver os problemas da cidade de Floriano. Não é o problema de violência, é o problema educacional, é o problema de família. O governo estadual tem que ajudar. O vereador Antônio José fez um requerimento para o comandante-geral da Polícia Militar solicitando que houvesse uma descentralização do terceiro BPM, que fosse colocado um novo destacamento ali onde funcionava o Ronda Cidadão e que a força tática fosse mudada para lá, onde era o ponto fiscal lá no Paracati, que são pontos estratégicos que melhorariam um pouco, otimizaria a segurança pública da cidade de Floriano, muito embora que se saiba que a segurança é uma questão educacional, uma questão familiar, uma questão social. Então tem que dar ao coronel Hinaldo, ao major Hinaldo, meios para que ele faça o bom trabalho. Tem que ter viaturas, tem que aumentar o ponto de gente, não pode ficar dessa forma, porque senão ele vai só enxugar gel e isso é péssimo para a cidade de Floriano, que a vontade dele é muito grande, mas não pode se fazer. Segurança só pode, tem que fazer com estrutura, na verdade. Eu também falei em relação à estrada, a gente fica triste que o prefeito da cidade de Floriano deu entrevista em rádio, em várias rádios, dizendo que não faz a estrada da vaga porque um grupo político prometeu fazer e não fez. Ora, ele é prefeito da cidade de Floriano, ele tem mais o que fazer, independentemente de qualquer grupo político que tenha prometido ou não. Só lembrando que o deputado que prometeu fazer a estrada da vaga é aliado político deles, do governador, é da base de representação do governador, o Hélio Guias. Então, não vejo por que não fazia a estrada da vaga, então somente porque um grupo político prometeu e ele não vai fazer. Mas tudo bem, se podemos, vamos analisar tudo isso aí. Pois não seja por isso. O vereador do exército fez um requerimento solicitando a estrada da vaga aqui no Mar de Janeiro, no Rio Parnaíba. Por que Mar de Janeiro, no Rio Parnaíba? Porque é uma região popolosa, é uma região povoada, tem um grande potencial híbrido e tem terras agricultáveis. Então, seria interessante uma estrada, imagina, o Rio Parnaíba até chegar na maga, a prensa e etc. Já que não vai fazer, porque o grupo que prometeu que faça essa que o vereador pediu, o vereador solicitou. Isso é o grande, a grande coisa que o Flávio tem é o político. Nós temos que estar unidos nesse sentido para fazer o Flávio crescer. Não podemos estar puxando para um lado e para o outro, quem perde o Flávio? Quer dizer, você não vai fazer uma estrada, porque o outro prometeu. Não tem nada, ninguém pode fazer nada na cidade de Flávio, sem a autorização do prefeito. Então, eu não tenho aqui autorização para defender o deputado, mas eu tenho quase certeza que ele deve ter procurado o prefeito e pedido autorização para fazer essa estrada. Se não, eu acho que ele se defenda ou diga alguma coisa. O que ele me garante, que ele procurou ou não o prefeito para fazer essa estrada. De forma que deve ver de medo de qualquer coisa, o prefeito tem que fazer. Porque tem lá o povo, tem lá a nossa gente, tem lá o agricultor, tem lá uma comunidade magra, tem uma pessoa floreana. A gente tem que ter respeito para aquele povo. Teve alguma resposta desses dois requerimentos, tanto esse agora para o prefeito, como o outro em relação ao Ronda Cidadão e as mudanças? Em relação ao Ronda Cidadão, o coronel Rubens nos contemplou, recebeu um documento junto com o coronel Carlos Albuquerque, que na época era o comandante-geral da Polícia Militar. Ele sinalizou positivamente o que ele ia fazer. E agora, como o coronel Rubens está no escuro caro da Polícia do Cerrado, eu acredito que ele vai dar uma força para que floreando aconteça isso. Porque o requerimento do vereador é 2-0. Mas quem vai ganhar é floreando para que isso aconteça. Em relação ao estrada da magra, é uma indicação propositiva e nós não recebemos ainda nenhuma resposta e nenhuma sinalização se vai ou não ser feita. Muito obrigado, vereador, pela atenção. Eu é que agradeço e a gente faz política com as ideias. Eu sempre digo, eu sou um vereador de oposição, mas me oponho aos fatos. Jamais irei me opor às pessoas. Muito obrigado, então. Está aí, terminou bonito. Está aí as palavras do vereador. Se eu oponho aos fatos, mas não se eu oponho às pessoas. Palavra do vereador Doutor José. Encerrando por aqui, vai ser salvo. E também é que a primeira vai parlamentar também, porque o espaço é para todos. De acordo com o tema de interesse da população. Portal JC, 24 horas com você. Vem com o meu filho, Rosinha, Antônia Araújo. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Portal JC, 24 horas com você. Radivinha. Olá. Olá. Oi. Olá.